Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui que fala o seu amigo Senna trazendo mais um vídeo de Roblox aqui no canal pra vocês galera, isso mesmo, hoje a gente vai estar jogando aí galera o Blox Fruit galera, hoje eu resolvi entrar aí pra ser um pirata, cara que da hora esse jogo que tem tudo pra se tornar uma série maravilhosa aqui no nosso canal. E se você quer que isso aconteça, eu quero a chuva de likezão aí no nosso vídeo, compartilha ele pra todos os seus amigos e se você ainda não foi inscrito, clica aqui cara no botãozinho de se inscrever, pois isso ajuda demais o nosso canal e se você quer também ajudar de outra forma, seja membro, olha os benefícios que você tem e tenho certeza que você vai gostar bastante e vai estar ajudando o nosso canal muito, beleza? Então galera, esse jogo aqui, quem ainda não conhece, provavelmente todo mundo já deve saber como é esse game, mas esse game galera a gente pode encontrar, a gente pode escolher duas classes, a gente pode ser tanto piratas quanto também a gente pode ser os fuzileiros, é como se fosse a polícia daquele momento, daquele lugar, tá bom? Hoje a gente vai ser pirata, a gente vai começar aí sendo, em busca de ser o maior pirata desse jogo, beleza? Vai ser muito legal aí esse game. Galera, eu não sei muito a respeito do game, então eu vou precisar da tua ajuda pra comentar aqui embaixo as dicas do que eu tenho que fazer, quais as melhores missões e como eu posso estar upando cada vez mais rápido aqui o meu personagem, tá bom? Beleza? Então galera, é o seguinte, eu matei algumas pessoas aqui, peguei um dinheiro e nós temos então aí o nível 2. O nível 2 galera, temos aqui então algumas estatísticas, tá bom? A gente pode aumentar aqui nossas forças. Cara, eu acho que eu vou aumentar um corpo a corpo, vamos aumentar uma de defesa e eu quero aumentar galera, essa da fruta blocks. Se eu não me engano galera, essa daqui é pra gente ter aí força, né? Pra gente ter as coisas bem da hora de ficar mais forte, tá bom? E aqui a gente pode pegar algumas quests, bora ver se a gente consegue falar aqui com ele galera, beleza? Tá, bandidos, vamos... Beleza, eu não entendi muito bem, eu acho que ele quer que eu mate alguns bandidos. Ó, deixa eu ver aqui ó, confirmar retorno... É, bora lá cara, bora lá, confirmar. Beleza, nós temos que derrotar 5 bandidos aí, olha aí galera, toma, vem, toma, bandidos... Eita cara, caramba velho, que louco, que louco, olha isso, toma bandido, toma. Ha, tu tá ficando doida meu parceiro? Ô, beleza galera, então completamos, já matamos, destruímos um e tem um poder ali cara, que poder é esse? Ih, ô louco, olha isso galera, que da hora velho, toma, 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 chute, 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 chute. Beleza galera, pegamos aí e upamos novamente de nível já, hein? Deixa eu pegar mais um aqui ó, toma bandido, pega mais um bandido, toma, 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 eita, boa, boa. Isso mesmo galera, cara, que jogo, cara, que incrível gente. Com certeza eu quero trazer aí mais e mais vídeos desse jogo aqui pra vocês, além de lives também upando nossos personagens. Mas pra isso eu preciso do apoio galera, preciso do apoio de vocês, compartilhando e chamando mais pessoas novas aí para o nosso canal, tá bom? Então, então, ih, ah cara, não, foi pro lado errado, ah meu Deus do céu, sempre clicando no botão errado, meu Deus, toma. Beleza galera, passamos até de nível cara, que da hora, que da hora, bora falar com ele aqui de novo, hein galera. Deixa eu falar aqui com ele aqui ó, ah tá, bora ver o que é que ele precisa aí pra matar de novo cara. Eu acho que eu, eu, eu acho que eu não preciso fazer essa missão direto não, hein galera. Então deixa eu matar logo aqui rapidão, que eu acho que eu posso fazer outras missões, tá bom? Então, beleza galera, realmente, pelo que eu tô vendo aqui galera, a gente vai ter que ficar fazendo, esse cara aqui sempre tem essa missão aí, de ficar matando esses bandidos. Eu não queria ficar só matando esses bandidos, meu parceiro. Eu quero é pra P, olha isso galera, olha o tanto que a gente pode, bora colocar a espada, a arma, bora colocar a defesa, bora colocar as frutas né galera. E vamos colocar, boa, boa, eu acho que aqui tá bom, acho que aqui tá bom. E se você souber aí qual o melhor que a gente pode estar colocando, você me avisa aí no churro galera, me avisem aí. Deixa eu ver isso aqui galera, ó, ele manda eu, é cara, isso aqui não tem retorno não galera, bora em busca aí de outras coisas pra fazer. Bora ver o que é que tem aqui nesse mapa né galera, bora ver o que nós temos nesse mapa. Nós temos então aqui ó, deixa eu ver, inventário, tá, bora ver aqui ó, posso guardar os itens, ok, mas eu não tenho aí nada pra guardar no momento, beleza. Então, opa, aqui a gente já tem um baú, baú dá dinheiro pra gente, a gente já tem 2.500 de dinheiro, talvez eu acredito que a gente vai ter que gastar aí pra comprar o nosso barco pra gente poder sair dessas ilhas né cara, dessas ilhas e pras outras, porque ó, tem muita ilha assim ao entorno daqui, tá bom. Então, bora lá cara, eu acho que é a hora de a gente falar com aqueles ali de comprar e de vender né galera, então deixa eu ver aqui com esse cara aqui, o que é que esse cara vai falar aqui pra gente. Ah, ah, pra me setar um spawn aqui, beleza, beleza, vamos colocar aqui nosso spawn, beleza, ok, quando a gente morrer a gente vai pra cá, ah, tá mandando, ah, eu posso fazer um destiny? Oh cara, eu não acredito que tem um destiny pra me mandar muito mais rápido, beleza meu parceiro, ok, aqui a gente pode comprar, ah galera, novas frutas, hum, que interessante velho, nível de capacidade, temos algumas coisas bem legais, mas o dinheiro, ah, infelizmente a gente não tem condição de comprar agora no momento, nem esse de 5.000, mas beleza, depois eu posso estar voltando aí e comprar mais fruta né cara, deixa eu ver o que é isso daqui. Distribuidor de espadas, isso é bom cara, deixa eu ver o que é esse primeiro aqui de baixo, beleza galera, eu posso escolher talvez entre a katana e essa outra aqui, eu vou escolher a katana, mas se vocês acharem que seja melhor a outra galera, vocês me falam, tá bom? Olha aí, já temos então aqui a nossa katana, boa galera, boa, então bora ver se a gente tem algumas missões aqui, pelo jeito tem algumas coisas que pra gente fazer, temos pra comprar aqui também, beleza, deixa eu ver o que nós temos pra comprar aqui. Ok galera, aqui gente, eu posso pegar alguns barcos né cara, eu acho, deixa eu ver aqui velho, deixa eu ver aqui, ah, não sei cara, isso daqui eu não sei ainda não, mas pode ser que a gente compre aí algum outro, olha, olha o mapa, olha o mapa, se eu não me engano a gente tá aqui, A gente tem que ir pra cá, é, eu acho que pra cá deve ser o lugar que a gente tem aqui, porque aqui ó, acho que são horríveis que a gente tem que ir, eu não sei cara, eu não sei, na verdade eu tô aqui né gente, tá com cor de pirata né, beleza, vamos ver aí cara, bora ver o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai descobrir aqui. Deixa eu ver isso daqui, o que é que ele vai falar pra mim aqui, beleza galera, comprei um barcozão aqui, deixa eu ver o que é que esse cara vai falar também pra mim aqui, ah, ele tá bem, manda eu comprar né, mas eu comprei um barco aqui gente, deixa eu comprar esse, deixa eu ir aqui nesse meu barco cara, e, ô galera, boa gente, conseguimos aí sair da nossa ilha dos piratas, beleza? Então a gente já tá indo pra uma ilha aqui no meio, bora ver o que nessa ilha galera, vai ter de interessante, tá bom? Deixa eu colocar, eu ia falar estacionar né, mas é ancorar o meu barco aqui, deixa eu ancorar, ancora, ai meu Deus do céu, vai ficar aqui galera, desculpa aí meu barco vai ficar aí ó galera, não tem problema nenhum não meu parceiro, deixa eu pegar esse baúzinho aqui, bora ver o que é esse aqui, beleza galera, então temos aí alguns refenedores de barco aqui na, na borda né, e bora ver cara, o que que vai ter aqui na cidade, aqui tem alguma missão pra gente fazer né cara, algo do tipo, opa, aqui é o inventário também, tá, tá beleza, deixa eu ver o que é isso daqui, ah, aqui é o do checkpoint, tá galera, agora eu queria saber o que mais eu tenho que fazer né galera, aqui eu posso comprar armas né, beleza, olha tem bastante, tem um mosquete, eu não sei nem o que é isso cara, meu Deus do céu, que 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 é isso velho, estilingue, meu Deus que coisa, caramba, é galera, eu não tenho dinheiro dinheiro suficiente pra comprar nada daquele cara ali, mas a gente logo logo consegue um dinheiro bom cara, consegue um dinheiro bom, ah, ok, tem um barquinho ali rodando, bora ver o que nós temos aqui de interessante nessa cidade, uou, tem alguém aqui cara, um procurado será, não sei cara, procurado ó, show gente, show, deixa eu ver aqui, ah, o vendedor de frutas, deixa eu ver o que é que essa fruta, ele tem aqui cara, pra nós, é, as mesmas coisas, tá bom, ué, o meu barco sumiu cara, eu só tenho esse barquinho aqui pequeno galera, que que é isso meu parceiro, tá galera, eu vi que tem algumas coisa pra gente fazer e explorar, cara, eu vou explorar as ilhas, tá, e depois que a gente explorar as ilha galera, a gente vê o que nós temos aí pra fazer, uou, meu Deus, eles vão me atacar gente, sai fora parceiro, sai fora Sai, 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 ah cara, eu não sou, eu sou muito fraco gente, não tem nem condição cara, ah não cara, bosta embora, bosta embora, bosta embora, bosta embora, beleza galera, então aqui nós temos outra ilha, cara, tá, ah, eu tô em busca aqui galera, de encontrar as missões cara, mas as missões, opa, encontrei alguém com as missões ali galera, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, e aqui falar com o cara aqui gente, bora lá, beleza galera, então temos aqui algumas missões pelo jeito pra gente fazer, mas eles pedem que eu tô, ah cara, eu tenho que tá no nível 10, ok Beleza galera, eu voltei aqui pra nossa área primeira galera, que eu morri, mas é galera, eu acho que foi algum inscrito galera, deu um poder pra gente aqui, muito doido cara, deu uma fruta aqui, olha aí só Caramba meu parceiro, que que é isso hein velho, beleza gente, brigadão, aí se não me engano foi o Rodrigo que me deu esse poder aí massa só cara, muito obrigado Rodrigo E gente, é o seguinte, naquela Hitler tinha missões a partir do nível 10, então eu preciso tá aí, upando os nossos personagens pra ficar aí nível 10, beleza Enquanto isso cara, eu vou fazer essas missões de ficar matando esses bandidos galera, porque aí eu vou tá com nível 10 o suficiente e a gente já vai poder aí, ah, ir para as próximas ilhas, tá bom Então, beleza galera, então bora lá cara, bora utilizar nossos poder aí, nossos poderzão muito, ah cara, eu rei, muito doido aqui Cara, esse jogo galera, é muito legal, sinceramente eu tô animado demais pra tá trazendo ele com vocês aí Cara, com certeza esse vídeo vai tá saindo galera, não sei exatamente quando, mas vai ser no final de semana Então, no final de semana, na outra semana seguinte, nas terça-feira, às 6h30, a gente vai tá trazendo vídeo novo aqui no canal, né Vídeo não, live novos aqui no canal, sempre, e a gente vai tá jogando pela primeira vez em live esse jogo aqui Que cara, é maravilhoso, beleza? Olha isso cara, olha esses poderes incríveis que a gente tem, e pode ter certeza que a gente vai ficar cada vez mais forte Então, toma meu parceiro, olha isso cara, e toma Oh, velho, não pegou, mas não tem problema não, vamos lá Eu tô pertinho acho de upar galera, quando eu terminar com essas missões, ó, rapidamente nível 9, beleza cara Então a gente vai ter que upar mais um pouco, eu vou tá aqui upando mais um pouquinho aqui com vocês Porque galera, assim, num próximo vídeo, a gente, no caso na live, a gente já vai poder aí, tá explorando mais mapas, beleza? Beleza, então bora matar mais um pouco desses bandidos aqui cara, tô aproveitando, tô treinando galera Porque cara, eu tenho certeza que vai ser muito doido quando a gente enfrentar os fuzileiros galera Quase que não sai o nome, pelo amor de Deus em cena, pelo amor de Deus, vamos lá Vamos lá, bora lá, bora lá, pega a katana, mete a porrada, pega a katana, mete a porrada Beleza, a katana aqui tá muito boa cara, a katana aqui é rápido demais, velho Olha aí ó, toma, olha isso, tu é louco meu parceiro É um poder extremamente apelão galera Olha aí galera, mete a porrada, mete a porrada Bora se bora, tá pertinho Só mais um, acho que eu consigo upar pro nível 10 hein galera Só mais um, eu vou conseguir upar para o nosso nível 10 Beleza, o pay aí, tô nível 10 Aí sim galera, aí sim a gente já tem alguns pontos que a gente pode tá evoluindo E também cara, nosso especial né cara E defesa gente, eu acho que defesa é uma coisa que a gente vai ter que precisar bastante Boa galera, muito bom, gostei, tô adorando esse jogo Infelizmente cara, é galera, tô com 3 mil Acho que daqui a pouco eu vou poder ir tá fazendo, comprando aquela arma né cara Eu queria comprar uma arma também pra nós velho Vai ficar bem interessante, deixa eu só fazer mais uma missão aqui galera, vamos já Beleza galera, então a gente já vai aumentar um pouco mais a nossa espada galera Olha a nossa defesa, vamos aumentar a nossa fruta e a nossa espada Por que galera? Porque na outra ilha como eu tava vendo, os gorilas, os inimigos de lá São um pouco mais fortes do que a gente Porque a gente tá level 12 e eles são level 14 Então a gente precisa de defesa, tá bom? Então galera, se você quer que eu continue essa série maravilhosa Já deixa aquele teu like, compartilha E eu quero ver você também na live de terça-feira Onde eu vou tá jogando um pouco mais esse game aqui Pra ficar mais forte e a gente trazer uma continuação nos próximos vídeos também Tá certo galera? Então por favor apareçam lá Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante E vão me ajudar cada vez mais comentando o que eu tenho que fazer e tudo mais Porque cada vez isso cara me ajuda a ficar mais e mais forte aqui no game Tá bom galera? Então por favor já deixa aquele teu like Compartilha esse vídeo pra todos os seus amigos E cara, se você ainda não foi inscrito no canal Se inscreve aí e ativa esse sininho de notificação E se você também aí quiser ser membro do nosso canal Os benefícios sempre vão tá aparecendo aqui do lado E você pode clicar nesse botãozinho aqui azul E seja membro e ajudará a gente aqui a manter cada vez mais o nosso canal Firme e forte pra vocês, tá bom? Então galera, muito obrigado Fica com Deus Um beijo no coração E até o próximo vídeo galera Fui! 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 Fui!